Vamos lá molecada, mais uma partidinha ranqueada aí no Arena Ovelo Tamo no mestre com 5 estrelas, deu nem tempo de mostrar aqui pro pessoal Mas já encontramos partida aqui rapidão Vamos embora, tamo no draft dessa vez que é em terceiro Eu adoro que é em terceiro, que dá pra garantir minha jungle É rapaz, será que eu vou adquirir agora hein? Com fênix e com slinks cara, eu tô afim de ir com slinks hein cara Vamos dar um salve aqui pro Tiaguinho que pediu salve agora, salve O cara vai picar Ficou, vamos lá, vamos em uma das lanes Vamos com Kill Grouch minha gente, vamos com Kill Grouch faz um tempinho que eu não jogo com ele Tá aí molecada, esses são os heróis e jogadores que vão participar dessa partida ranqueada solo Meu parceiro no mestre, rumo ao conquistador, simbora Vamos lá, vamos dar show papai O ADC deles não é lane né, então vou contra o Zuca ou MMA, então tá tranquilo Sem problema, vamos dar um salve aqui pra Cris Salve, quem é ele, quem é ele, quem é ele Vamos ver o nick do cabra É o paizão, salve paizão, tamo junto Bom, vamos proteger aqui, os caras gostam de fazer uns avanços né Bom, o panda já tá por aqui viu O panda já tá por aqui O grau que puxou ali e não deu certo Muita gente por aqui, Cris, já errou a skill dela Pronto, o ninja está acabando de limpar lá Eu vou pra cá O cara já pegou visão ali, eu não tenho nem o que fazer Pronto Bora lá E aí dentinho BR, salve, salve meu querido Ufa Corri a tempo hein O grau que tá morando aqui velho Pronto, já retornei pra aqui, eu não vou sair agora porque eu ele já tava chegando né Pronto, os dois estão aqui, eu vou esperar eles farmarem ali Boa, o nosso jungle começou bem Pegou a primeira aqui do game, os caras estão descendo tudo ali, eu tenho que ser rápido aqui Suca ali Eu tô aqui hein pai Olha o puxão, puxão Jeff Alguém vai ser puxado nessa história Bora, bora, pega o stack Agora, peça de moleque, peça de moleque Isso, finalizei Eu vi que o cara tava sem smite ali velho Aí eu peguei logo o z-kill pra finalizar a parada Isso Boa kill Usei na hora certa, eu não usei antes galera Tava esperando pegar os stacks ali Pra fazer bonitinho né pai Caramba, foi por pouco hein velho Ufa Não dá pra fazer daqui agora não A picha ainda tá por ali, ela quer matar O jogo tá meio tenso Mas começamos bem cara E eu só preciso de um vacilo do Zucca pra poder fazer um estrago aqui Opa, opa, falando em vacilo, olha ele aí descendo desgraça Vacilar o que? O homem foi bravo, deixou em base Vamos ver se esse cara vem proteger aqui velho Porque eu vou base né Parece life no parceiro Deixa eu ver qual build eu tô utilizando aqui pra ver se não tem caô Sim, é minha build Tá tudo certo Vamos que vamos E só agora que eu percebi que eu tô de punir e não usei naquela hora ali pra pegar o dragon Podia ter usado antes né Tô de punir e garanti com a primeira skill e não com punir cara Eu até esqueci que eu tava de punir Tempo, o cara faz tanto tempo que eu não jogo aqui o grote Que eu até Opa, opa, opa Calma Eu até esqueci que ele usa o smart aqui O punir no... Peraí, vamos pegar logo aqui esse Vento escaldante Pra garantir a freeza Ah, droga Fugiu bonito Pronto Pronto, vamos pegar esse dragon Vamos pegar esse dragon Agora eu lembrei que eu tô com o smart Vamos Pronto Pronto, peguei Garanti Agora eu lembrei que tô, hein Pronto Zucca já tá por ali Eu já vou recuar pra não dar vacilo, né meu parceiro Pode dar mole não Cuidado aí, Lobu Eu quero vencer, meu parceiro Quero vencer, meu parceiro Pronto Pronto, tranquilo Vamos ver se tem diângulo deles aqui Não tem nada Beleza Tô subindo, tô subindo Enquanto o Zucca tá ali Eu vou tentar esplitar a lane Ah, mas ele já tá vindo Mataram ele? Aí foi God, hein Falei o Jardel Obrigado pelas flores Tamo junto Solado Solado, meu parceiro Você tem que ter derrotado a inimigo Uh, flores Solado, que legal Solado Cuidado Quase que eu mato, galera Vocês viram? Joguei bem, né Assim Joguei bem, cara Se eu matasse pelo menos o Zucca ali Já seria nice, velho Cara, eu vou deixar de pegar o dragão agora não Vou levar essa mina Pronto Vem aqui, Linds Vem aqui, Linds Era pra dar uma demo, né Os caras não iam esperar por esse demo agora Mas vamos lá pegar esse dragon Seria muita ousadia esse demo agora Todo mundo lá no top Vou avançar por aqui Pra avançar essa mídia ainda mais E eu nunca dividi experiência com os caras lá, velho Todo mundo lá em cima, pô Aí, desce, Jeff Desce, desce, desce Caramba, Zucca desceu uns infernos ali nos caras, velho Pô, não vou lá não, velho Vou lá não, vou lá não, vou lá não, vou lá não Deixa os caras tudo lá, deixa os caras tudo lá Eita Ah, ela vai levar lá Vamos ver se dá certo Opa, deu um triple kill Deu certo, deu certo, hein Tô maravilha agora Tem que ir por mim, meu parceiro, vai Pronto, mint chegou na hora certa Nice Tudo bom Pronto, nice Tô chegando aí, tô chegando aí Mataram GG, meu garoto Pô, mas ninguém vai levar ali embaixo não, velho Aí, deu ruim Fui full torre, cara Ah, o GG é por ali mesmo Bora Mas não tem tropas, cara Não adianta, é melhor levar Ah, agora chegou, agora chegou Agora chegou, mas vai ser difícil Tem que matar a Cris Cris Levei, levei Levei GG, pai Haha, mais uma vitória, moleque Ah, rapaz Do México dando saia, rapaz Vamos subir que nem foguete, hein Até se conquistador, meu parceiro Mais uma vitória O Nizuki ali jogou muito bem de lindos Valeu a pena ter cedido aí o herói pra ele, cara Então, nice Vamos ver agora a estrelinha subindo Eu não mostrei no início, cara É... O rank que eu tava Mas se não me engano eu tava com 4, era 5 estrelas No mestre, vamos ver agora Ah, eu tava com 4 estrelas Agora sim, estou com 5 Sensacional Como que vamos? Vamos chegar a esse conquistador, meu parceiro 5 estrelinhas A bravura ali tá subindo bacana também, ó Ganhando bastante Tá aí, molecada Essa foi a build desse jogo Foi uma partida legal Ah... Caramba, agora que eu fui ver, véi Só eu e Linds matou no jogo todo Olha isso Ninguém mais matou Foram 16 eliminações, cara Só 2 caras Claro que ela pegou 12 eliminações ali Jogou muito bem E honrou aí O seu histórico Honrou o seu herói, hein Fez a festa, meu parceiro Nice Nice game Vamos ver a taxa de participação 93.8%, né E o dano causado da equipe foi 54, cara 0.4 Olha pra aí que estrago, cara Excelente jogo Nice, meu parceiro Então é isso, jovens Se você curtiu esse vídeo Esbagaça o dedo no like Compartilha com seus amigos E não esquece de Se inscrever no canal Que é muito importante, meu parceiro Para não perder os próximos vídeos Essa partida foi gravada ao vivo Na nossa live na Steamcraft, beleza? Na Steamcraft Link aqui na descrição Pra você estar baixando O aplicativo no iOS Ou o Android E estar acompanhando Nossas lives Que rolam todas as noites Sério, cara Segunda, terça, quarta Quinta, sexta Sábado, domingo Toda noite Rola live O acordo que eu fiz com a galera É a partir das 6 horas Só que eu sempre atraso Começo às 7, às 8 Mas pode colar Que toda noite tem live, beleza? Então vai aí Link na descrição Até a próxima E fui! E fui! E fui! E fui! Tchau, tchau.